Boa! Boa! Isso! O jogo é demais, irmão! Destrói o objetivo. Pode plantar. Estou olhando a costa aqui. Ele ia dar a volta por baixo. Estava errado, velho. Estou escorregando e atirando. Ah, estou... Marcou. Ele está com a RM, eu acho. Boa! Tem mais um nos seus costos. Boa! Jogo, mate. Jogo, mate. Tô vindo por lá mesmo. Um... 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 Boa! 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 Você jogou muito... Ah, mentira que esse cara não morreu, velho. Boa! Ó, tá vindo por aí mesmo, tá vindo por aí mesmo. Eu só vi só o Belo Selente Vermelho dele. Eu não sei. Boa! Boa! Eu estou aqui. depois que eu peguei ela para jogar apaixonei nela a bomba's been planted ah mano tô me dando boa boa só de só de dar uma agora eu quero ir mais eu quero ir mais bom rave recon ready for deployment eu quero ir mais eu quero ir mais eu quero ir mais eu quero ir mais eu quero ir mais